O Rancho Skinwalker é conhecido por apresentar uma história longa e sombria. Localizada no estado de Utah, Estados Unidos, as lendas vão além. Diversos moradores já relataram que a área, que já foi utilizada como um centro do governo de pesquisas sobre OVNIs, é assombrada por atividades paranormais de origem alienígena. Não obstante, o território recebeu esse nome devido a uma lenda da tribo navarra sobre feiticeiros e bruxos que eram de natureza maligna. As primeiras alegações sobre as anomalias foram notadas na década de 1990 e citadas no jornal Desert News, na cidade de Salt Lake. Os comentários sobre as assombrações não pararam por aí. De acordo com os pesquisadores Knapp e Kelleher, mais de 100 incidentes relatam gatos desaparecidos ou mutilados e avistamento de objetos voadores não identificados. O local que pertencia às autoridades americanas foi vendido a Robert Bigelow, um americano e bilionário da indústria aeroespacial. Depois de diversos rumores sobre a área, o National Institute for Discovery Science, em parceria com o governo e um estúdio aeroespacial, estudaram a propriedade por mais de duas décadas. Entretanto, o programa do governo foi cancelado em 2011 e Bigelow deixou de receber o financiamento para continuar com as pesquisas locais. Dessa maneira, o espaço foi vendido para a empresa adamante Real Estate Holdings. Os caseiros do rancho Skinwalker, o antropólogo Candus Lindy e seu parceiro Tom Lewis, relataram que o dono atual sempre soube das histórias bizarras, mas acreditava que os rumores eram exagerados. Mesmo assim, nos últimos anos, ele tentou confirmar os boatos que circulavam na cidade de Utah. Dessa maneira, ele e uma equipe instalaram diversos dispositivos de segurança e equipamentos científicos para detectar qualquer tipo de anomalia. Entretanto, de acordo com os pesquisadores, os equipamentos apresentavam diversos problemas devido a interferências eletromagnéticas estranhas. Você ouve muitas histórias sobre o que acontece aqui, mas na maioria das vezes são só histórias. Coisas esquisitas acontecem aqui? Sim. O melhor jeito de descrever isso é que o rancho tem uma personalidade. Parece loucura, eu sei, explicou Lindy. De acordo com o Arnold, um dos pesquisadores da propriedade, o local apresenta situações questionáveis. Eu achava que era tudo conversa fiada. Aí, uma noite, eu estava em um dos quartos da casa do rancho. Eu estava deitado tentando dormir e do nada, BAM, alguma coisa bate na minha cama. Foi quando crianças pulam na sua cama ou alguém pesado a joelha nela. Me sentei e acendi a luz. Não tinha nada ali. Além disso, os trabalhadores já evidenciaram outros acontecimentos. Todo mundo viu. Estávamos olhando para o campo oeste. Aí apareceu. Achei que era um drone primeiro, porque tentam racionalizar tudo. A coisa estava simplesmente pairando lá. Todos os sensores que tínhamos ficaram loucos, escreveu Arnold. Winterton, um homem que mora próximo e também trabalha no rancho, relatou sobre os estranhos acontecimentos. Tive a sensação de que estava sendo observado, mas não tinha ninguém lá. Peguei minha arma na caminhonete, só para garantir, e fui para o jardim da frente. Dei alguns tiros para o alto e gritei um xingamento, só para assustar quem estivesse lá. Aí ouvi essa voz, tão clara quanto estou te ouvindo agora, dizendo, pare, dê meia volta. Coloquei a cabeça para fora com a minha lanterna e comecei a procurar. Nada. Então dei mais alguns tiros e gritei mais um pouco. Entretanto, há pessoas que não concordam com as inúmeras histórias sombrias. Betsy Chapos, diretora dos Direitos e Proteção Cultural da Tribo Ute, conhecida como Navarras, relata que nunca ouviu falar sobre o rancho. Dessa maneira, ela diz respeitar a lenda, mas não concorda que o local tenha sido amaldiçoado. Não obstante, Luiz de Cinegine, porta-voz do Serviço de Parques e Recriação da Nação Navarro, acredita que os navarros, um povo indígena, não tem ligação alguma com os acontecimentos paranormais. Entretanto, o rancho se encaixa nas lendas da tribo. O local não costuma ser aberto ao público, desde que o rancho passou a ter um novo dono. Entretanto, isso vem mudando aos poucos. Recentemente, o Richard Cheney visitou o local para gravar documentário. Além disso, o jornalista George Knapp e o cineasta Jeremy Vorbel também lançaram documentário sobre o local, o que resultou na ascensão dos questionamentos sobre as anomalias. Em 2018, o filme intitulado Hunt for the Skinwalker também aborda supostos fenômenos paranormais que acontecem no rancho. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal... Não há polícia!